E aí galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, ó, trazendo o BF1 pra nós, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Não conheço esse mapa, olha que mapa que é. É que não, né? Tá, esse aí mesmo. Eu não sei, não vi não onde que é, caramba. Não tá falando aqui, mas tá bom. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nesse mapa. Vamos ali pra... É a seca. Vamos lá. Vamos ver o que dá pra fazer. Lembrando aí, quem não for inscrito no canal, se inscreve, compartilha, deixa o like aí, galera. Mostra pros amigos que eles também entram no canal. Opa, vamos entrar aqui no site. Eu não entendi muito coisa aqui não, mas tá bom. Peguei o ponte ainda. Tomamos o objetivo Charlie. Opa, meu pai! O que tem que sair aqui? Um carinha ali, sei que era um tanque. Assustei. Mas tá bom, agora vamos ver qual que vai ser a melhor pra nós pegar. Tomamos o objetivo Delta. Ué, me trocaram de mapa, filho. Me trocaram de time, rapaz. No meio da bagaceira. Ai, é sacanagem. Deixa eu só, pera aí, entrar no pelotão aqui. E aí, sozinho no pelotão, não tem como, né? Olha aqui, isso é tudo sniper, bicho. Tá bom. Me trocaram do time no meio da... Olha aí, rapaz. Aí é difícil. Tá, vamos aí. Picho, ó, pra lá. Eita! Tô aqui pelas trincheiras aqui. O nosso objetivo é AC. Olha o tanque aqui, passando, olha o tanque, olha o tanque. Eu tô me pegando, hein? Eu tô me pegando. É moço, tá moço. Ah, tô com a altura não? Agora eu tô. Tá, pegar, sai de lugar e tira. Cara, atira aí, atira aí. Vai, papai, vai, papai. Tira aí, atira aí. Que eu tô aqui quietinho. E eu vou ficar quietinho na moito, na moito, na moito. E aí, vai virar, hein? Tá bom, cansei, cansei. Ai, meu filho. Ai, um levei. Tem minha parte. Sacar mais, né? É, tem nem. Eu tinha que achar assim, não. Eu não tinha que achar assim, não. Eu tava lá. Eu matei um, tá assim minha parte. Não, não. Não, puxa, papai. Já deu lá. Vai. Eita. Calma, agacha. Agora vamos pra dele. Eita, fui. Aí levei um ali também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê aqui, ó. A C. Ó, a app, hein. Ó, tem tanque chegando, tem dois inimigos e tanque chegando, né? Vamos defender, vamos defender. Deixa eu invadir, porque depois faço tomar. Mais de uma é difícil, né? Ó. O cara fica correndo. A gente vai me dar uma base, ó. Aí, eu peguei um. O soltado de chão de inimigo! Ixi, é um monte. Ixi, maria. Não tá, eu vou pra ele. É o tanqueiro inimigo! Tá, eu vou pra ele. Tá, eu tenho um tanqueiro ali. Deixa eu morrer, né? Fumiu. Ó. Porra, mas que tem mesmo? estamos chegando aqui na C só pra confirmar só pra confirmar né se não fazer dano o cara correndo por aqui também vindo isso o cara vem quebrando janela aqui não é assim não as vezes é ai acabou a bala você mata acabou a bala estamos na pistola alguém tem munição ae time tem munição ae ae olha ali um batador saca as traves quase falo opa me mata tem uma raiva quando eu parco no gás o opa o time katana aqui estamos avançando pela esquerda bora bora isso ai time isso ai mesmo o cara que o eita tomou uma pula 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 boa boa ae 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 sobreviver também seria muita sorte ae 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 opa dois cavalinhos contra um não é justo não dois a um não é justo não vou aparecer aqui só para ser mais um fio para ele espera ai só para ser mais um fio rapidinho opa boa o cavalinho nosso sobreviveu o 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